Gostei dessa disposição aqui, tá bonito, são imagens bonitas, ó, Portugal, Lagos, ali em cima aqui a gente tem Alemanha, Colônia, aqui Londres, Irlanda, e aqui a gente tem Roma, e lá a gente tem Nesbor. E aí, não gostei dessas cores aí, não tá combinando, nossas coisas são muito branca e preta, e aí fica mais legal duas cores, né, tipo a Camila ali, preto e branco. Ah, porque tá muito poluído, né? Então, são imagens bonitas, ó, mas é aquela, né, você tem que parar e ficar olhando, porque se você não olhar, você mal percebe todo o contexto que tem ali nas imagens, é muita coisa, então, pra não ficar over, a gente vai pôr essas aqui. Pra ficar mais clarinho e mais bonitinho. Isso aqui é Lagos, ali é Polônia, ali é uma flor, aqui é Paris, e alguns dizeres aí, bem legais. No final, deu errado, os dois quadrinhos que estavam embaixo, o negócio que tava segurando, eles, caiu, e aí eu não vou furar a parede agora. Então, eu coloquei esses aí, ficou tranquilo. Depois a gente muda. Olha onde que o menino tá ali, gente. De boa. Indo pro nosso último dia de trabalho nessa empresa, né, graças a Deus já fui encaminhado pro trabalho novo. E é isso, é uma sensação estranha, depois de você ficar dois anos no lugar, ainda mais em anos que foram bem agitados, né, está ainda em processo de pandemia, várias polêmicas, questões políticas, sociais, né, de você ter que ficar preso em casa, não poder viajar. Durante esse período a gente comprou a casa, Camila teve momentos difíceis também, depressão, mudou de emprego. Tudo isso faz a gente ficar meio perdido no tempo, né, cara, e ansioso com o que vai acontecer e tudo mais. Mas nessas últimas semanas de trabalho, gente, foram bem tranquilas, praticamente nada pra fazer, até porque os estudantes não estão na faculdade, período do ano que era mais tranquilo, e isso eu vou sentir saudade, porque, meu, fazia quase nada. E não sei, as pessoas boas, e uma coisa que eu queria comentar é justamente isso, né, as empresas, pelo menos assim, no mundo em si, né, a maioria das pessoas são gente boa, são pessoas boas que só querem fazer o seu trabalho, às vezes não querem ter muito contato, respeito muito a galera mais antissocial, até porque eu sou um pouco antissocial. E aí, esse tipo de pessoa é justamente o tipo de pessoa que não interfere muito no desenvolver, no processo dos trabalhos e tudo mais. Existem as pessoas que são estressadas, que causam o tempo todo, que são muito agitadas, muitas vezes outras são preguiçosas e outras são pessoas psicóticas, psicopatas mesmo. Mas eu não vou falar desses hoje aqui, não. Hoje eu vou falar, cara, das pessoas boas, que têm que ser valorizadas, e muitas vezes pessoas boas saem dos seus trabalhos, não estou falando de mim, não, estou falando de muita gente. Um exemplo, né, que eu vou sentir falta, uma senhorinha que era gerente da limpeza lá do trabalho, uma pessoa maravilhosa, uma senhorinha com senso de humor incrível, cara. Em inglês ainda, eu me sentia numa série brincando e falando com ela, fazia várias brincadeiras. Muito gente boa, muito trabalhadora, com ali seus setenta e tantos anos, cara. Ela trabalhando ainda, ela vai se aposentar e vai sair agora no dia trinta e um. É uma pessoa que eu sinto falta e ela está trabalhando agora só dois, três dias por semana, então já não vou ver mais ela. E me despedi, dei um abraço nela, conversei, é uma pessoa maravilhosa. Outra pessoa boa, cara, e muito boa profissional, a minha chefe direta, né. Eu tive problemas aí com a head office, que é uma pessoa que mal vai e tudo mais, já conta essa história aqui, né, meio psicolouca e tudo mais. Já a minha chefe direta é uma pessoa muito boa, uma das melhores profissionais com quem eu trabalhei, né. E a galera fica nessa, ah, que homem tem cargo melhor, não sei o que. Eu acho que nos últimos vinte anos, cara, eu tive um chefe homem e sempre encargos acima do meu, né. Então a gente vê que o mercado está muito mais igual aí para a galera que fica falando disso. Mas eu vejo que ela era uma profissional muito boa e boa como pessoa, né. O único defeito dela é que ela não tinha coragem de não bater de frente, mas mostrar para a head office que estava acima dela alguns momentos que ela também estava errada, né. Ela ficava quieta, ela fazia ali o lavo minhas mãos, né, de pilato. Então ela ficava ali tipo, ah, você agiu errado com pessoas XYZ, não vou falar nada porque você está acima de mim. E você precisa ter isso quando você tem principalmente um chefe, né, head office que mal vai. Você é os olhos do seu chefe, né, do seu gerente. Se você é o gerente e tem uma pessoa acima de você que tem pouco contato com as pessoas de baixo, você é os olhos dessa pessoa, você tem que passar o feedback. Isso é o único defeito dela, mas uma das profissionais que mais trabalharam bem, foram guisadas, educadas, sabe, sabe lidar com a situação e com a pessoa, mesmo essa situação chata que eu passei. Isso é muito bom, cara. A gente fica feliz de saber que tem pessoas assim e fico triste de sair e saber que eu perdi de estar com contato com uma profissional desse nível, né. Mas é aquilo, eu estava pagando caro para ter esse contato com ela, né. Ela era muito boa e até amiga, né, sabe ouvir, sabe te dar algumas guias em alguns momentos, né, para você não se perder. Teve momentos que eu me estressei com a chefe de cima e ela falou, não, só faz isso e esquece o resto, tá ligado? E aí eu fazia e dava certo, porque ela conhecia essa pessoa bem, só que ela não queria bater de frente, até porque talvez seja uma pessoa bem difícil de assumir os seus erros. Então, ela foi uma profissional muito, muito boa, cara. Mas é aquilo que eu estava falando, a maioria dos trabalhos, as pessoas boas são ofuscadas pelas ruins, né. As pessoas, uma pessoa ruim num grupo de 10 pessoas, ela faz essas 10 se sentirem mal, né. Isso já aconteceu com a Camila também, talvez um dia ela conte as coisas que aconteceu com ela. É uma coisa que eu observo, uma pessoa ruim, ela consegue fazer mal para um grupo inteiro praticamente, fica todo mundo constrangido, acuado, e isso faz o ambiente ruim, mesmo sendo um ambiente que teria tudo para ser melhor, porque a maioria das pessoas são boas e isso acontece em vários lugares, né. Tem gente que não se afeta tanto, tem gente que se afeta tanto, eu acho que isso está mais relacionado ao contato que você tem com essas determinadas pessoas. Mas é interessante, né, é uma parte que faz a gente aprender e muitas vezes faz a gente mudar, fez eu mudar, fez a Camila mudar, por mais que eu tivesse ali, como eu falei, um trabalho tranquilo, que mesmo pagando pouco dava para se manter e tudo mais. Aquela situação em si que eu não quis passar de novo, que eu passei duas ou três vezes, né, em momentos particulares, eu falei, cara, em dois anos passei isso três vezes, mas foi tão pesado que você fica perdido, sabe, você começa a se questionar o que eu estou fazendo aqui, será que eu mereço isso, né, o que está acontecendo comigo, né, como é que eu faço para ser visto diferente, e você começa a se questionar em uma série de fatores, de questões, principalmente quem já teve um cargo alto, né, então a gente tem que fazer o que? Aprender com as pessoas boas, aprendi muito com essa minha gerente direta, aprendi também com a head office, que é a pessoa que cometeu vários erros, e talvez em algum momento da minha carreira tenha feito também alguma coisa parecida, não tão lucamente, nunca tratei funcionário humilhando, mas, cara, é aprendizado, eu acho que assim, aprendizado, a gente tem que fazer o máximo possível para melhorar e pegar os exemplos bons e ruins da vida, e eu vou sentir falta das pessoas boas, cara, hoje vai ser o dia que eu vou lá dar uma volta, passar no escritório de cada pessoa boa e dar o meu tchau, a minha chefe vai estar lá também, vou sair mais ou menos meio dia, e depois vou ver se eu faço o colezinho para espairecer, né, porque é bem estranho, você está dois anos num lugar, com anos agitados como a gente teve, e aí você tem que de repente sair, cara, mudar, vai mudar a sua rotina, você vai mudar tudo, vai mudar a responsabilidade, vai mudar o lugar, vai mudar pessoas, você vai chegar, existe sempre aquela incógnita, né, por mais que hoje em dia fique um monte de gente aí, meio coach, tratando como, ah, você tem que ter aquela atitude sempre, essas pessoas também têm a dúvida, ela também não sabe como que vai ser algo novo, né, por mais que ela, ah, ela vai dar palestra na empresa X, parece que essa pessoa é, nossa, vai chegar lá e vai bombar, não, às vezes ela não sabe como ela vai se tratar das perguntas que ela vai receber, se alguém vai colocar ela numa saia justa ou não, principalmente com tudo que é novo, mas é aquilo, você tem que arriscar muitas vezes para poder progredir, melhorar, ou simplesmente conseguir algo melhor, né, e você está com, como eu já falei em vários vídeos, você está com qualidade de vida, está com uma condição boa de sustento, é mais do que suficiente, né, hoje em dia a gente tem aquela cobrança de, ah, você tem que fazer a diferença no mundo, fazendo as pessoas que fazem o mais simples, são as melhores pessoas do mundo, normalmente não são reconhecidas, né, em dia você é muito reconhecido por mídia social, onde você finge até que você consegue ser alguma coisa, tem muita gente fingindo muita coisa aqui, e aí você ganha um status, né, uma suposta autoridade, e não é assim, a gente tem que ver que as coisas simples, cara, atitude simples, por exemplo, a profissional que é a minha chefe direta, a senhorinha da limpeza, que é uma pessoa que realmente eu vou sentir falta, né, tinha um contato diário com ela, todos os dias de manhã ela acordava mais cedo, ela sentava na minha mesa para tomar café, eu chegava lá, ela estava sentada, ela sempre fazia uma brincadeira, você vê que é uma pessoa que fazia muita diferença, cara, que fazia realmente diferença dentro da empresa, pelo astral dela, né, pelo trabalho que ela fazia também, bem tranquila, nunca vi ela se alterando, gritando, né, vi ela às vezes reclamando mais coisa normal, né, relatando fatos difíceis que acontecem em qualquer empresa. Gente, é mais para a gente também exaltar as pessoas boas, e pessoas que fazem coisas simples, cara, porque às vezes a simplicidade faz muito mais diferença do que as pessoas que têm atitudes muito ufóricas, né, que aparecem muito, mas beleza, gente, é isso aí, vamos continuar aqui na estrada e logo mais a gente vai dar uma voltinha aí pela cidade, em algum lugar, para dar uma espalhecida. Aqui o pombo gordo, mano, não consegue nem voar. Aqui o pombo gordo, mano, não consegue nem voar.